Talvez esse aqui seja um dos assuntos mais buscados hoje pelos aposentados e pensionistas, né? Afinal, quem é que não quer receber um salário a mais no final do ano? E aí começou toda essa história de 14º salário, né? E isso começou lá atrás, bem no começo da pandemia. E pessoal, olha só, vamos deixar claro uma coisa. Eu não vim aqui pra jogar banho de água fria em ninguém. Eu não quero ser aqui o mensageiro da notícia ruim, mas é preciso que se diga a verdade. Porque quando você busca hoje aqui na internet alguma coisa sobre esse assunto, a grande maioria das postagens é, olha, agora vai, agora saiu, né? Dessa vez vai, saiu no Jornal Nacional, foi liberado o pagamento, foi liberado o 14º salário. Mas pessoal, a grande verdade é que até o momento, até hoje, não existe nada de concreto, nada mesmo. Tá, mas o que existe então? Será que tudo isso aí que estão falando é invenção? Então qual que é a verdade? Olha só. Existem dois projetos que foram apresentados. Um por um senador e outro por um deputado. E esses projetos, como eu falei, eles foram apenas apresentados. A votação mesmo nem ocorreu até agora. Eles praticamente nem avançaram lá dentro do Congresso. Estão lá, parados. E se você observar o cenário atual de contenção de gastos, você vai concluir que é praticamente impossível que esses dois projetos virem lei e passem a valer. Eu gostaria que eles fossem aprovados? Claro, queria muito. Mas o que não pode é toda semana as mesmas pessoas, os mesmos portais, virem aqui na internet e falar, olha, o 14º foi liberado, saiu o pagamento, enfim, saiu o 14º. Tá errado isso, pessoal. Então hoje, dia 3 de agosto, a situação é a seguinte. Qualquer projeto que envolva 14º salário ou 13º salário dobrado, como quiser chamar, encontra-se totalmente parado, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é a menor previsão de aprovação. Essa, infelizmente, é a verdade, por mais que não seja a notícia que a gente gostaria de dar. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima.